Me apaixonei por uma linda menina Ela é bonita, parece uma flor O seu cabelo, o seu sorriso tão bonito O coração desta mulher me conquistou Esta pequena me fez muito feliz Eu não consigo viver sem seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me falta o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me falta o seu amor Eu parti por morar muito distante Não consegui nem sequer ligar pra ela A distância separou o nosso amor Eu não consigo viver sem o dedo dela Juro por Deus que um dia eu vou voltar Para viver ao lado desta luz dela Meu coração está cansado de sofrer Sentindo falta do amor que eu dei pra ela Meu coração está cansado de sofrer Sentindo falta do amor que eu dei pra ela Me apaixonei por uma linda menina Ela é bonita, parece uma flor O seu cabelo, o seu sorriso tão bonito O coração desta mulher me conquistou Esta pequena me fez muito feliz Eu não consigo viver sem seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me falta o seu amor Juro por Deus que eu não vivo sem ela É a distância que me falta o seu amor Eu parti por morar muito distante Não consegui nem sequer ligar pra ela A distância separou o nosso amor Eu não consigo viver sem o dedo dela Juro por Deus que um dia eu vou voltar Para viver ao lado desta luz dela Meu coração está cansado de sofrer Sentindo falta do amor que eu dei pra ela Meu coração está cansado de sofrer Sentindo falta do amor que eu dei pra ela Sofrer Sofrer Sentindo falta do amor que eu dei pra ela Eu survive ao contrário